Simpatia despotencializando todas as coisas ruins que foram feitas contra você, em pensamento, palavras ou atos. Você vai despotencializar. Eu disse despotencializar. Eu não disse afrontar. Eu disse despotencializar. Você vai fazer uma cruz de papel alumínio. Dentro desta cruz tem sal grosso. E dentro desta cruz, além do sal grosso, está escrito. Todo mal está despotencializado, porque quem pode mais é Deus. Certo? Depois você vai embrulhar, igual está embrulhado aí. Antes de embrulhar, você amassa o papel um pouco, para que fique assim mais caracolento, tá bem? Depois você vai fazer a outra cruz com açúcar. E lá dentro você vai escrever. Estou sob a proteção de Deus, despotencializando e atraindo as energias positivas. Bom, aí você vai pegar essas duas cruzes e vai colocar lá fora. Lá fora. Do lado direito, você vai colocar a cruz com açúcar. E do lado esquerdo, com o sal. Aí, para que você não chame a atenção das pessoas, você pode colocar essas cruzes dentro de um vaso. Tá bem? E depois você pode deixá-los lá por sete dias. Sete dias. Para despotencializar todo o mal. Depois você vai pegar o sal grosso, vai despejar no vaso sanitário e dar descarga, que todo o mal seja levado. E o açúcar, você vai colocar água e vai despejar na terra, pedindo à mãe terra que abençoe a sua vida. Gente, faça, tá? Acho que tem muita gente que está precisando, viu? Eu sinto dentro do meu coração. Muita paz. Obrigada por curtir, se inscrever e compartilhar. Tchau.